Boa noite, amigos e amigas, acompanha Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver mais uma questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link onde estou passando o mouse para estar inscrevendo-se em nosso canal no YouTube. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis, para estar estudando para o exame de suficiência, na prova de bacharel, de técnico, e até mesmo, por que não, em concurso público onde cai aí Contabilidade ou Auditoria, você vai poder estar se dando bem. Então dê um clique, compartilhe nas redes sociais e vamos divulgar o canal para juntos estar crescendo aí na carreira de Contador, de Auditor e até na área pública, por que não? Bom, hoje vamos estar resolvendo mais uma questão do primeiro exame de suficiência de 2014. Ele aconteceu aí este ano, então são questões bem recentes que podem vir a se repetir no segundo exame de suficiência de 2014, no de 2015, 2016, são questões cíclicas que estão sempre voltando. DMPL, que é a demonstração da mutação do patrimônio líquido, é um assunto que sempre cai, não tem como estar fugindo. O número da questão foi questão 11, na prova de bacharel em Ciências Contábeis, e a gente vai estar resolvendo elas juntos. 11. Considere os dados extraídos da demonstração das mutações do patrimônio líquido de uma empresa referente ao exercício de 2013. Aí tem aqui as contas, aumento de capital social com reservas, aumento de capital social por integralização, seus respectivos valores, enfim. E no final ele pergunta, a variação total do patrimônio líquido é D? Aí ele tem quatro alternativas, vai dar letra A e letra D de dado, e a gente tem que estar encontrando a alternativa correta. Para estar resolvendo esse tipo de questão aqui, é fundamental estar conhecendo a DMPL, porque na demonstração das mutações do patrimônio líquido, é justamente a demonstração que vai te mostrar, vai clarear para você o que aconteceu aí, o que mudou no patrimônio líquido, o que foi alterado para mais ou para menos, e é isso que o exercício pede para a gente. Então peço que vocês pausem o vídeo e tentem responder. Em seguida, eu vou estar mostrando a resolução do exercício, e como se elabora uma DMPL, para poder estar clareando aí o conhecimento. E aí galera, pausaram o vídeo, tentaram responder? Agora vamos aqui mostrar um passo a passo como que se soluciona essa questão. Do lado esquerdo eu coloquei o enunciado do exercício, e do lado direito a resolução. Para facilitar a resolução, e para que encontremos a variação do patrimônio líquido, que é o que o exercício pergunta para a gente, a gente vai elaborar uma DMPL, e é o que foi feito aqui. A DMPL funciona como? Ela tem aqui do lado esquerdo as contas, saldo inicial, reversões, lucro do período, as suas destinações, dividendos. Aqui nessa coluna onde estou passando o mouse, descendo em sentido vertical, e na horizontal ele aparece as contas, capital social, reserva de capital, reserva de lucros, lucros e prejuízos acumulados. E aqui nessa última coluna da direita descendo, a gente vai ter as nossas variações do patrimônio líquido. O que a gente vai fazer então? A gente vai estar extraindo as informações do exercício e encaixando na nossa DMPL. E você vai seguir a ordem aqui, por exemplo, o primeiro fato que acontece é o aumento de capital com reservas, no valor de R$45.500. Então você vai vir aqui na conta reserva de capital, onde estou passando o mouse, vai descer, você vai colocar aqui menos R$45.500, porque você está tirando, está tirando aqui das suas reservas, e passando aqui para a conta capital social, no valor de R$45.400. Então você vê que é uma conta que já estava no PL, que é a reserva de capital, e passou para a conta capital social. Sendo assim, não alterou o seu patrimônio líquido, o valor foi zero. Ele não alterou, porque são contas que já estavam lá dentro do patrimônio líquido. A gente conhece isso como fato permutativo. Ela permuta, apenas mudou de lugar dentro do patrimônio líquido, então não teve variação assim no seu PL. Continuou a mesma coisa, apenas mudou de lugar dentro do PL. A segunda conta que aparece aqui é o aumento de capital social por integralização, no valor de R$55.500. Então você vai ver que o capital social aumentou no valor de R$59.500. E por que ele aumentou, assim, do nada? Aumentou justamente porque os sócios injetaram dinheiro na empresa. Então a conta capital social aumenta com dinheiro vindo de fora da empresa, nem do lucro e nem de nenhum outro lugar. Foi o sócio mesmo que resolveu tirar do bolso e colocar na empresa. Então a conta capital social aumenta com R$59.500. Obviamente, se ela aumenta com dinheiro vindo de fora, você tem um impacto positivo no seu patrimônio líquido de R$59.500, que é justamente onde estou passando o mouse aqui. Então ele aumentou com R$59.500. Aí a terceira informação, a gente vai ver as reversões, as contas reversões. Para facilitar aqui, como tinha a reversão de reservas de contingência no valor de R$10.500 e a reversão de reservas de lucros a realizar no valor de R$3.780, eu somei as duas contas, deu o valor de R$14.280, somei as duas, e encaixei aqui já o valor somado no valor de R$14.280. Então, para ficar mais fácil, eu poderia também fazer as duas contas separadas, uma de R$10.500 e uma de R$3.780, mas para estar facilitando, deixando a nossa DMPR um pouco mais curta, eu resolvi somar as duas reservas e colocar aqui no valor de R$14.280. Então, reversão de reservas é justamente isso. Você tinha lá na sua reserva de lucros um valor de R$14.280, e você tirou dela e passou para a conta lucros e prejuízos acumulados. Então, saiu daqui e passou para cá. Saiu da reserva de lucros, passou para lucros e prejuízos acumulados, R$14.280. Como são contas que estão dentro do patrimônio líquido, ele acaba que não alterou nada no seu PL, ele só mudou de lugar. Foi também uma permuta. Então, você vê que aqui aparece a variação do total do PL de zero. Não aparece nada aqui. Aí, seguindo aqui a nossa ordem, a gente vai ver aquisições de ações da própria empresa, no valor de R$980. Isso aqui é a conta ações em tesouraria. Ações em tesouraria é quando uma empresa compra ações dela mesma, para diminuir o valor do capital social, tirar ações do mercado. Sendo assim, é uma conta redutora do patrimônio líquido. Então, ela comprou dela mesma R$980, diminuiu o patrimônio líquido, tendo um impacto negativo de R$980 aqui no PL. Por isso que ele aparece negativo, entre parênteses, aqui no valor de R$980. Para quem não sabe, na contabilidade, a gente, quando usa o valor positivo, a gente escreve normal, e quando usa o valor negativo, a gente coloca entre parênteses. Você pode fazer também em casa, porque não é negativo, mas termo contábil mesmo é entre parênteses, que a gente usa. Por isso que ele aparece reduzindo aqui o nosso total do PL na nossa coluna aqui. Seguindo a nossa ordem, a gente vai ver o lucro líquido do exercício, no valor de R$49.000. O que aconteceu aqui? Foi justamente aqui no lucro do período, você vai vir na conta lucro do período, e ela aumenta em R$49.000. Se você teve um lucro de R$49.000, obviamente você tem um impacto positivo no total do seu patrimônio líquido de R$49.000. Por isso que a gente copiou aqui esses R$49.000. Ele representa aí o lucro do período. E agora aqui em verde, é a proposta da administração de destinação do lucro. São as transferências para a reserva. Aí também para facilitar, como tem três reservas, a reserva legal, no valor de R$2.450, a reserva estatutária de R$18.025.000 e a reserva de lucros a realizar de R$525.000. Eu somei tudo, deu o valor de R$21.000. E para deixar a DMPL mais enxuta, eu peguei esse valor de R$21.000, que representa as três reservas, e já joguei aqui direto nas destinações da reserva. Sendo assim, ele tinha ali uma reserva de lucro de R$21.000. Ele absorve aquele prejuízo de R$21.000 e tem um impacto negativo de zero. Negativo não, perdão. Tem um impacto de zero. Não acontece nada, né? É uma permuta aqui também. No seu patrimônio líquido não acontece nada. E a última conta, para finalizar a nossa DMPL, é essa conta de distribuição de dividendos obrigatório. Dividendos obrigatório, você vai estar vendo aqui, que a de R$42.280, ela aparece com sinal negativo, porque dividendos é uma conta que vai lá para o passivo, circulante, é uma conta que a empresa tem obrigação de estar pagando para os acionistas. E de onde que são esses dividendos? Saiu parte da reserva de lucros no valor de R$14.280,00 e outra parte saiu de lucros prejuízos acumulados no valor de R$28.000,00, dando um total de R$42.280,00. Você pode até somar aqui, né? Tirar a prova real, R$14.280,00 de dividendos vai sair da reserva de lucros, mais R$28.000,00 que vai sair do lucros prejuízos acumulados, vai dar um total ali de R$42.280,00, que é justamente o valor que equivale aos dividendos obrigatórios. Por isso que ele aparece sinal negativo aqui, porque ele vai lá para o passivo, circulante, afinal a empresa tem que pagar essa conta aí para os sócios, acionistas, né? Para os acionistas anônimos. Agora, como é que você vai saber o que o exercício pergunta? É a resposta final, né? A variação total do patrimônio líquido é de... Como é que a gente vai saber? A gente vai estar olhando apenas essa coluna aqui, né? Que afeta o patrimônio líquido. Que é essa coluna aqui da direita. A gente vai pegar aqui, ó. O saldo inicial era zero. Depois teve um lucro período de R$49.000,00. R$49.000,00. Aqui onde estou passando o mouse. Daí as destinações, né? Ficou em zero. Os dividendos saíram menos R$42.280,00. Então, você teve que pagar R$42.280,00. Você diminui aqui. Meu mouse está um pouco ruim. Realização de reserva de lucros não aconteceu nada. Aumento do capital social do sócio. Eles colocaram mais R$59.500,00. Eles tiraram do bolso e colocaram na empresa. E a sua ex-tesouraria, você vai diminuir R$980,00. Dando um total ali de R$65.240,00 positivo. Portanto, aí gabarito letra D, de dado, né? R$65.240,00 positivo. Essa é a variação total do patrimônio líquido. Espero que tenha ficado bem claro aí a questão. Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail para ContabilidadeTV ou Hotmail.com. Vou ter o maior prazer em respondê-las. Peço que refaçam o exercício, né? Tentem elaborar aqui essa DMPL, né? Eu aconselharia vocês, assim, copiar no caderno. Tire esses valores aqui, que eu escrevi. E tentem encaixar os valores na sua DMPL. Tenta uma, duas, três vezes. Vai chegar uma hora que você vai ficar automático, né? Você vai saber para onde vai cada conta aqui na nossa DMPL. E você vai resolver aí de uma maneira tranquila e objetiva. E por último aí, né? Eu quero agradecer a Rosely Simões. Ela está sempre acompanhando o canal, mandando dicas e sugestões. Aquele abração aí para você. Para todo mundo que acompanha o canal também, né? Aquele abraço, tudo de bom. E falar um pouco aí sobre as apostilhas em PDF que a gente elaborou para poder estar ajudando você com o curseiro, você que está estudando o exame de insuficiência, para estar estudando bem aí na prova. Tem ali o curso de contabilidade em 10 módulos com 890 páginas. Várias questões, teoria, questões comentadas, do exame de insuficiência e de concurso público, para você estar podendo aprender e treinar em casa. O curso de contabilidade de custos, 5 módulos com 294 páginas. E o curso de auditoria em 9 módulos com 536 páginas. Lembrando que essas matérias aí, né? Contabilidade geral, curso e auditoria, é a que tem maior peso no exame de insuficiência. Provavelmente, se você estiver dominando essas três aí, você consegue passar tranquilamente pela prova do exame de insuficiência. Lembrando também que eu estou usando esse material, essas apostilhas, para estar fazendo o curso gratuito de contabilidade aqui no YouTube. E se você tiver o material em mãos, fica mais fácil de estar acompanhando o curso. Vou deixar o link aí de uma aula demonstrativa, totalmente grátis. Você pode estar acessando aqui na descrição do vídeo. É bem fácil. Você clica lá, se você gostar, aí você compra. Se você não gostar, aí não tem problema, né? Apenas acompanhe o canal e veja os vídeos. O valor, qual que é o valor? Se você quiser apenas a apostila de contabilidade, é 20 reais. Se você quiser apenas o pacote 2, que é a apostila de auditoria, sai 20 reais também. O pacote 3, que é somente curso, sai 20 reais. E se você quiser tudo, para poder ficar bom mesmo, aí você compra tudo por 50 reais. Além de dar uma força para o canal, você vai poder estar agregando conhecimento para você. Como comprar? Você vai estar mandando um e-mail para contabilidadetv.com e solicitar o seu pacote. O segundo passo, você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E o terceiro passo, ao depositar, você estará recebendo as apostilas por e-mail. Vou estar enviando para você por e-mail. Você imprime, ou você lendo o seu tablet, no seu computador, no seu celular. Ali no ônibus, ali você está meio à toa, né? Aquela viagem de uma hora no ônibus, pegando aquele trânsito de São Paulo. Então, você vai lá e dá uma lida na apostila, né? 10 minutos por dia que você lê, com certeza você vai estar melhorando aí, né? No seu conhecimento. E muito obrigado. Novamente, peço que vocês cliquem neste link para estar inscrevendo no nosso canal no YouTube. Compartilhe, divulgue no Facebook, nas redes sociais. Deus abençoe, né? Tem que manter a fé para poder... Para poder progredir na carreira, nos estudos, na profissão. E é isso. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Fui!